Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus não sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam no mundo Eu já estou no céu Mas louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Que encontrou a paz Mas louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Se eu posso pensar A CIDADE NO BRASIL